Olá pessoal, tudo bem? Estou dando tchau ali para o Zé Luiz. Seguinte, deixa eu dar um recado para vocês. Meu nome é Alessandro Ferraz, para quem não me conhece dessa leva nova, nós trabalhamos para o concurso do MPU do primeiro semestre. Quando veio o concurso do segundo semestre, muitos e-mails e muitas mensagens inbox nos davam conta de, a lei, boa parte ou quase tudo que está lá já no novo edital, por favor, faça as adaptações necessárias, porque por vezes são necessárias, como por exemplo, na matéria que foi juntada de técnico, veio constitucional e administrativo, tudo junto num bloco só. Enfim, tivemos de fazer ajustes, porém, nós não, como nós não trabalharíamos no conteúdo inteiro, e se na parte do conteúdo básico, que é a maior parte mesmo, nós teríamos de fazer o lançamento desses módulos para vocês em matérias avulsas. Minhas sinceras desculpas pelo atraso. Por quê? Porque foi um mês difícil, haja vista que nós tivemos uma migração para um site, para um domínio novo, que é o www.neafconcurso.com.br. Professor, eu nem esperei, eu já peguei lá do curso antigo alguma coisa. Tudo bem, mas se alguém for fazer por matéria, por favor, hoje elas já estão aí para vocês adquirirem, tá? Ficou claro? E peço desculpas. Tivemos o Detran nesse meio do caminho, curso de tribunais que está para sair, mas muita gente está de olho nesse concurso do MPU e pode fazer por matéria. Uma grande novidade para vocês. Este curso, como ele foi trabalhado com base no recente concurso que nós trabalhamos no MPU, com raríssimas exceções de pontos de aula que vão ser gravados essa semana, todo o resto foi trabalhado no concurso do MPU do primeiro semestre. Graças a Deus, aí no grupo vocês podem ver, no grupo do Facebook, Neaf, MPU, muitas pessoas nomeadas e que estudaram por esse método. Então eu não estou falando de algo que eu acho que deu certo. Eu estou falando de algo testado efetivamente. Claro, curso de resolução por meio de exercício, a pessoa tem de ler a matéria. Ou coloca, entregar a prova e depois assiste as correções. O que não dá é para assistir as correções e dizer, olha, o professor não está me explicando a matéria inteira. Eu não estou te vendendo ou pedindo para você assinar algo que envolva teoria e exercícios. Então, por favor, responsabilidade nos seus estudos. Ok. Quais matérias o senhor trabalhou, professor? Olha, eu trabalhei aqui com vocês, deixa eu colocar aqui, a parte, primeiro foi a parte de português, conhecimentos básicos, para técnico e para analista. Professor, posso fazer uma pergunta? Pois não. Já vai estar lá no site, eu posso pegar a parte de português isoladamente? Sim, pode pegar isoladamente. Você vai ver aqui, que vai estar lá, tanto o MPU analista, como também o MPU segundo semestre para técnico. Tudo bem? Beleza. Professor, qual é a diferença que houve? A diferença que eu vi, que foi sutil ali, era que num deles, vocês vão ver que tem os professores João Marcos de Camila e Gil, professor experientíssimo de Brasília, e a professora Ivani, que trabalha com a parte de redação oficial. Isso entra na parte do analista. Na parte do técnico, eles não cobram mais, como cobraram no outro, a parte de redação oficial. Tá bom? A legislação aplicada é o único que eu vou ainda jogar lá as matérias do outro curso, porque tem uma parte que foi da teoria, uma parte que foi um curso que eu gravei com o procurador da República, Dr. Luiz Carlos, esse é o único que eu ainda espero uns dois dias para colocar aí. Agora, administrativo, ok, tá tudo lá, tanto a parte de técnico quanto o paralista, só que com uma diferença. Na parte de técnico, o curso vai se apresentar de forma híbrida. Como assim de forma híbrida, professor? Quando vocês olharem lá no site, você vai ter assim uma parte, ó, que vai estar escrito noções de direito administrativo, né, para analista administrativo, beleza. Só que, para o técnico, deixa eu mostrar para vocês, para não causar nenhuma confusão. Para o técnico, as duas vieram juntas, pessoal. É, isso mesmo, ó, vai aparecer assim, ó, ó lá, ó, tá, ó, a parte do técnico, noções de direito constitucional e administrativo. Por quê? Porque juntaram as duas matérias. De novo, volto a dizer, são exercícios bem avançados, né, da parte de agente, de responsabilidade, 8.112, vai ser bem legal. Eu acho que vocês vão curtir bem esse curso, acho que para essa reta final aí vai valer a pena. E outra, entra no grupo, pergunta quem estudou, se foi legal, se não foi. Pergunta para os aprovados, para o segundo colocado, não é? Tá aí no grupo, é o Luiz, né, tá aí a moça que passou para o analista, a minha Glaucia. Poxa, o curso foi de agora, então acho que vale a pena para vocês aí. E volto a dizer, com todo respeito, poderia pegar esse curso e nem me preocupar com ele, trabalhar só com os tribunais, que é a bola da vez para os próximos três meses. Deve sair aí tanto TRT 5, que está aberto, TRT 15, TRT 2, que é São Paulo, o 15 Campinas, e o TRF. Mas, devo isso aos meus alunos, peço tranquilamente, não tenho problema nenhum, pedir desculpas pela demora. Tem uma moça lá que ela me cobrava em box, ela falou, ah, ela queria tanto começar já, ainda bem que são exercícios, ela pode pegar por matéria o que interessa. Falei de legislação, de constitucional administrativo, para o analista constitucional está lá, belezinha também, e a parte de ética no serviço público. O senhor fez também, professor? Fiz também a parte de ética. Ela só vem dessa vez para o, acho que é para o técnico, acho que é isso, ó. Está aqui bonitinho, tem questões lá do decreto 1171, aliás, nunca vi, né, falar de ética com o decreto, que já é 171, mas sei lá. Enfim, está lá para vocês também. E, finalizando, a parte de raciocínio lógico com o professor José Luiz de Moraes, são simulados, explicadinhos, vocês vão curtir. A única matéria que eu devo gravar só a semana que vem é do professor Marco Antônio, que ela vem escrita como relações humanas, exceto para a área de perícia. Essa parte vem para analista. O que ela cobra lá? Cobra ética no serviço público, eu peguei o mesmo ponto que foi gravado no curso, joguei lá para vocês estudarem. Ética é a mesma, é o decreto, eu não tenho que ficar viajando. Tem exercício, é a única parte que eu estou colocando aqui, tem um pouco de teoria também, tá? Eu leio o decreto com a galera, bato um papo e depois fazemos questões, tá? Fiz por matéria, os valores foram muito acessíveis. Como assim, professor? Eu resolvi fazer, vamos dizer assim, uma oferta muito boa para vocês. Proximidade de prova, para vocês terem uma ideia, parte de cursos aqui de vocês, de R$38,00, cursos de R$48,00 por matéria, cursos bem acessíveis. Não dá para reclamar que não pode fazer por esse ou aquele motivo. Procurem estudar bastante, tá? Já aviso, professor, as provas são de nível alto? Não esperem essa mesmice que vocês encontram por aí, tá? Português, nesse curso, foi um dos mais criticados do ponto de vista de dureza. Porque a hora que o aluno começa a responder português do CESP com o João Marcos, ele vê que ele precisa melhorar alguns pontos, sim. Porque o CESP, eu entendo, particularmente, que a FCC é até mais chata que o CESP em português. Mas, CESP é CESP, né? Tem de tomar bastante cuidado. Tá aí, pessoal? Boa sorte, bom trabalho, pega lá as matérias e manda bala. Às vezes até me pergunta um aluno, professor, eu não vou fazer o MPU. Mas como são questões comentadas ou mais direcionadas, às vezes me vale a pena para o concurso que eu vou fazer. Demorou, né, filho? É só analisar que você está achando o quê? Que a língua portuguesa de um outro concurso vai ser diferente, né? Lógico que não. Parte administrativa, constitucional, sempre você pode ter ganho. Mesmo que a banca seja a FCC. Até porque quem tem dominado o concurso de tribunais é a FCC. Mas não quer dizer que a FCC não possa ser deixada de lado. E, eventualmente, quem vai fazer um TRT da vida vai ser o CESP. Então, precisa ficar esperto. Concurso é uma coisa que não é assim do dia para a noite. A gente tem que buscar a sedimentação. Ah, professor, fica tranquilo, eu vou passar. Passar não adianta, tem de ser nomeado. Entendeu? Passar é só ter o mínimo. Então, nada de só eu vou passar. Tem de chegar e detonar. Nomeado. Entendeu como é que funciona? Então, tá bom. Que Deus ilumine vocês, que vocês possam fazer um excelente trabalho. Muito obrigado. E para quem apostou que eu não conseguiria em 10 minutos, olha aí.